Oh Invade seu coração Faça uma oração Faça uma oração Se sentir que nada tem mais solução Faça uma oração Faça uma oração Crer nas palavras que Jesus falou Se semear o verdadeiro amor Sua vida vai mudar Vem, por toda parte que você olhar Com certeza vai me encontrar A presença de Deus Vem, ainda é tempo de mudar Tira a tristeza do olhar Abra sua porta pra Jesus Vem, a tempestade vai passar É só você acreditar No novo amanhã Crer nas palavras que Jesus falou Se semear o verdadeiro amor Se semear o verdadeiro amor Abra sua porta Abra sua porta pra Jesus Vem, a tempestade vai passar É só você acreditar No novo amanhã No novo amanhã Vem, ainda é tempo de mudar Tira a tristeza Tira a tristeza do olhar Tira a tristeza do olhar Coração Faça uma oração Faça uma oração Obrigado.